A primazia está desde 2009 no mercado, levando profissionalização para os condomínios na cidade. O que é profissionalização da administração? Os condomínios são pequenas empresas, que possuem receita, possuem despesa, possuem funcionários. Então a primazia entra para estruturar toda essa parte de organização de condomínio. Faz a parte de gestão do contas a receber, gera boleto, faz conciliação, faz o contas a pagar, faz lançamentos para transações bancárias, confecção de cheques para pagamento nas loterias e nas agências bancárias. Prestação de contas de forma muito transparente, de forma muito profissional, faz a parte de atendimento à moradora, qualquer tipo de esclarecimento, reclamação, sugestão, tirando todo esse encargo do síndico. O síndico então vira um diretor de empresa, a cargo de decisões, a cargo de planejamento, a cargo de fiscalização. Venha conhecer nossa estrutura e nossos serviços. O endereço é rua Rio Jutaí, 1193 Veralves. Aguardamos por você.